Tanto tempo que eu jurei que ia mudar Tanto tempo que eu desci que ia me afastar Meu corpo não consegue mais se acostumar Ansiedade que ainda vai me matar Cargado em São Paulo é uma falta dos manos Todos eles tenho montado planos 3 e 0 4 é nisso que eu sonho Essa bicha tá passando vergonha Não sei como a minha que ela vacilona Tá difícil me manter na minha zona Ali minha cama mas também me detona Já mais um tempo Já não me lembro Voar como o vento Deixa só meu lento Esse rosa claro Me deixa um por cento Tanto tempo que eu jurei que ia mudar Tanto tempo que eu desci que ia me afastar Meu corpo não consegue mais se acostumar Ansiedade que ainda vai me matar Eu sinto sozinho demais Mas não tenho quem ocupar senão a mim mesmo Eu percebo Meu vício pelas pret e rosa vai me matar cedo Às vezes eu vejo Que cê não viu desculpa mano É que eu vi primeiro Se verdade eu taco Minha mente trava Me desculpa mano sou ligeiro Toda minha pílula conserta o erro Eu só acho que eu conserto o erro Na verdade eu causo meu enterro Essa pílula branca é meu pesadelo Agora sem ela não sou um mês Não é que eu queira ser o cara perfeito Só querer voltar é ser do meu jeito Luzes, mais, 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 mais Ela, ela, eu, meio, sem graça Quando eu saí de casa Só fui querendo melhorar Minha morte eu não posso evitar Minha morte eu não fosse